E mergulhadores do corpo de bombeiros estão à procura de um turista que desapareceu ontem no rio Tietê, em Pereira Barreto Segundo um amigo da vítima, o homem estava em um barco A suspeita que ele tenha acelerado demais e caído, por falta de experiência Restos do colete salva-vidas foram encontrados, o que indica que ele possa ter ficado preso na hélice do barco Mas os detalhes só vão ser esclarecidos quando o corpo for encontrado As buscas continuam